Salve, salve família, tá começando mais um vídeo aqui no canal, quando o pai tá sozinho, cê já tá ligado o que que é né, trollagem, esquece Mano, antes de tudo, já segue eu e a Letícia lá no Instagram que vai tá passando aqui, certo? Como que vai funcionar a trollagem de hoje, família, é o seguinte mano, como vocês já viram no título, vou fingir que vou terminar com a Letícia Eu e ela já tá brigado desde de manhã, a gente meio que brigou, tô estranho com ela, mas tudo pra fazer essa trollagem né, porque não vai passar batido não Cês viram o que que ela fez na minha perna né, ela depilou a minha perna Família, é o seguinte, deixa o like no vídeo que é muito importante mano, pra mim saber se vocês tão gostando do vídeo, certo? E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, deixa um comentário aí de ideias pro próximo vídeo, certo? E família, como que vai funcionar? Vou posicionar a câmera em alguma coisa aqui no quarto, ela não vai desconfiar com a trollagem, por quê? Porque eu já tô estranho com ela desde de manhã, enfim, quando ela entrar aqui no quarto, eu vou posicionar a câmera aqui Vou deixar ela subir pra cá, ela tá lá embaixo, quando a gente tá brigado, a gente fica tipo um em cada canto da casa Mas não fica perto, então é o seguinte, ela tá lá embaixo, vou esperar ela subir aqui pro quarto Ela vai ter que subir pra fazer alguma coisa, enfim, nem que eu acelere o vídeo, alguma coisa, pule, corte, enfim rapaziada Vou chamar ela aqui, ou não, se ela demorar muito eu vou ter que chamar pra conversar Mas enfim, vou esperar aqui, quando, se eu ver que ela tá subindo, se eu precisar chamar Já vou fingir que eu tô arrumando minhas roupas pra ir embora, vou falar que eu vou embora Enfim, mano, vou terminar com ela, vou fingir que eu vou terminar com ela, mas enfim, vai ser só uma trollagem, certo? Então não esquece de deixar o like, família E é isso aí, vamos pro vídeo, mano, acompanha tudo aí Gente, é o seguinte, o que eu não faço por uma trollagem? Das outras vezes eu escondi a câmera ali em cima, na cômoda e coloquei umas coisas na frente Dessa vez, aqui tem um criado mundo de umas 6, 7 gavetas Eu abri todas as gavetas, só que eu abri a gaveta de meia e escondi a câmera bem aí E coloquei umas meias na frente, pra ela não perceber Então como que vai ser agora? Ela tá lá embaixo, eu vou abrir o guarda-roupa, vou deixar umas roupas em cima da cama E tipo, vou esperar ela subir Aí qualquer coisa eu acelero o vídeo, mas eu sei, eu tenho certeza que alguma hora ela vai subir pra cá, tá bom? Então vou deixar algumas coisas aqui na cama Pra umas camisas Sei lá Umas três camisas, porque depois quem vai arrumar é só Vou deixar aqui na cama Deixa eu pegar Deixa eu pegar umas bermudas Deixa eu pegar essas bermudas aqui E vou pegar a mochila também Vou deixar a mochila aqui Enfim, se eu... dá pra escutar o barulho das escadas Se eu sentir que ela tá subindo, eu vou começar a arrumar as coisas aqui E vou esperar uma cota Qualquer coisa, como eu falei pra vocês, eu acelero o vídeo, fechou? Então é isso Família, é o seguinte, acabei de escutar a Alicisa falando pra irmã dela que ela vai tomar banho Então eu vou começar a arrumar minhas coisas aqui Ela já vai subir, ela já vai subir as escadas, mano Quando ela subir, eu vou tá arrumando minhas coisas O que você tá fazendo? As coisas Pra? Pra eu ir embora Por que ir embora? Porque eu quero ir embora Você acha que as coisas se resolvem e vão embora? Se eu quero terminar, eu vou ficar aqui? Ah, você quer terminar? É Se eu tô indo embora, eu vou embora pra quê? Pra terminar, ué? Não acha Acho que a gente pode aproveitar o relacionamento pra mim Porque você na sua casa e eu na minha Não Por enquanto eu vou levar só isso Porque eu vou de metrô Depois eu levo o resto Você tá de brincadeira, né? Brincadeira do quê, Letícia? Fala pra mim Cadê? Não tem Brincadeira, por quê? É verdade? Não É mentira Você quer conversar? Sim, tem Eu acho que é Eu acho que é o mínimo que você pode ter de consideração É conversar Hum, para aí Não, eu não tenho que falar nada Quem tá querendo ir embora é você E daí? Que eu quero ir embora Quero ir embora, ué Quero Pra casa Por? Eu quero terminar Ficou claro Tô com saudade da minha vida de solteiro Quero ficar solteiro de novo Tô sentindo muito, tô preso sem fazer nada, sabe? Tipo Acho que caiu um pouco na rotina e É melhor Cada um ir pro seu campo Tem que continuar a sua vida E eu continuar a minha Né? Entendi E você acha Que é assim que se resolve? Tipo Por que que você quis começar tudo se tão rápido você ia querer terminar? Oxe, ah, porque eu tenho bola de cristal É Sabe por quê? Porque foi exatamente por causa dessas palhaçadas que eu sempre falei que eu não queria namorar Hum Aí eu quis Hum Aí eu aceitei e achei que você era o nosso homem na minha vida Pra isso agora? Daí você vem falar que a culpa é minha Eu acho que a culpa é nossa Então pronto Você não vem me culpar Eu acho que ter caído na rotina é culpa nossa Eu acho E eu acho que só depende da gente pra melhorar também Mas eu não quero melhorar Ah, então aí É um ponto Ai Aí É uma coisa que você É pessoal seu Você quer ficar solteiro Não é que você tá enjoado do relacionamento Que você acha que as coisas não dão certo É porque você Quer ficar solteiro Não é só você falar assim? E o que que eu falei? Que eu tô com saudade da minha vida do quê? Solteiro, não foi? Por que? Você quer falar outras pessoas? Não, acho que sim Eu quero aproveitar tudo de novo Todo mundo sempre me falou Que eu era novo Tudo mais Ah, tipo Ter uma responsabilidade tão grande De, tipo Você sabe que eu vim morar aqui e tudo mais Então As pessoas me falam Mas, caraca Se ele, tipo Morar junto assim Você é novo e tal Vai ser uma responsabilidade E eu acho que é verdade Tipo Eu sou novo pra ficar assim, sabe? E não pensou nisso antes? Não Pensei nisso agora Tipo Enjoei, sabe? Enjoou? Uhum Quem disse? Já tá conversando com outra pessoa? Se eu já tô conversando com outra pessoa? Não Acho que como se fosse assim Tipo Eu não tô terminando com você Já pra ficar com os outros Eu falei que eu tô com a minha vida de solteiro Tipo De ser independente Vamos dizer assim De não dar satisfação pros outros, sabe? Eu te peço satisfação Quê? Eu te peço satisfação Não, mas se eu tô num relacionamento com você Eu tenho que te dar satisfação Não é? É isso mesmo que você quer, então? Sim Acho que é melhor No Sim, no momento Não Pra mim é isso de momento Ou então Já era Então já era A tua nota Então com você é assim Tipo Vai Terminou Acabou Já era Terminou Já era Sabendo eu voltar com o meu Não Então Não é Vai de você Então já era Já era Já falei Já terminou Eu quero ficar na minha vida de solteiro Porque É melhor Eu não entendo aqui Que você quis começar Essa palhaçada Cabei de falar Que eu não tenho bola de cristal Então não tem como Entrar em um relacionamento Sabendo se vai dar certo ou não Se eu soubesse Que não ia dar certo Eu não tinha entrado no relacionamento Mas Eu não tenho bola de cristal Não leio carta Pra saber do futuro Ó lá Então Não vou namorar com a Letícia não Porque No mês 4 Em abril Eu vou terminar com ela No mês 4 é abril No mês 4 é abril No mês fevereiro Março Abril é isso mesmo Quer falar mais alguma coisa? Silve Você acha que é isso, né? Legal Você vive sua vida Você também é nova Você tá fazendo sua faculdade Depois você termina Corre atrás de suas coisas Já é Enjoei também Ultimamente você tem pegado Muito Mano Tipo Envolveu tudo Eu enjoei Tipo Meio que peguei ranço Sei lá Tipo De mim? Sim Tipo Ai sei lá Tipo Eu brinco com você De um jeito no Youtube Você vai e pega duas vezes pior Você depilou minhas pernas Negócio tipo Sabe? Mexeu com o meu cabelo Que é um negócio que eu sempre gosto Mas a gente combinou Que tudo valia Tudo valia o que? Tipo Para a estrolagem Que a gente não ia levar para o coração Depois no final Tá Mas mesmo assim Que a gente sabia que era para o nosso crescimento E a gente ia fazer o que tivesse que fazer E Tá Mas A gente conversou Mas tipo Você sabe Cabelo Essas coisas Eu não vou mexer com você Que a gente combinou tudo mais Então você acha que está da hora? Oi Pode Que coisa Pai Vamos para casa Temi Pai Vamos para casa Tenei Vamos Tengua Tá bom E aí nada Onde tem o que achar agora? Para cá Quero Você acha que está certo? Que isso Melhor Eu não quero ficar solteiro Não quero Aproveitar Tá certo Ser novo mesmo Tem muita coisa para fazer Sim Aproveitar a vida E aí Sou raro Sou raro Talvez Eu vou pegar minhas roupas Que eu vou levar embora Não pode Se for que não vai levar até agora Tá Mas eu vou levar mais roupa Não cabe mais roupa Aqui na montura Já está Tudo escuro em cima Já Eu não acho que está Porque até ontem estava tudo bem E hoje já acordou esse grano Ontem Ontem é ontem Hoje é hoje Amanhã é amanhã Ah, jura? Sim Ou seja Ontem foi ontem Hoje é hoje Tá bom Mas para mim as coisas não acontecem assim Do dia para a noite Não acontece no conto Então é uma coisa que você está aguardando Faz uns dias Faz um tempo Já está te incomodando Por que você não chegou Conversou Falou Que a gente tentava melhorar Eu acho que é dessa forma que você resolve o relacionamento Qual parte do que? Tudo na base da conversa Você chega e fala Tal coisa me incomoda Tal coisa não está da hora para mim E converse E a gente tenta melhorar Mas se você acha que abrir mão Resolve os problemas Se é saudade da sua vida de solteira Que vai se pensar disso antes Tipo, mano Coloquei você dentro da minha casa Te apresentei a minha família De novo E tantas vezes que eu falei Porque eu não quero ter um relacionamento Por causa do meu trauma Porque eu não quero ter outra pessoa na minha vida Para quê? É, Pida Não foi só você que sofreu Você não está sofrendo em nada Para você está tudo normal Ninguém está sofrendo mesmo Por isso que eu estou falando Você que está falando Que tinha medo de relacionamento Mesmo medo que você tinha Eu também tinha Pronto Mesmo medo que você tinha Eu tinha Só que é igual para ele Se a gente não tentar A gente não vai saber Eu não tenho bola de cristal Mas eu não tenho bola de cristal Não deu certo Aprendizado Acabou Acabou Combinado então Aliança Se você quiser Sei lá, derreter Fazer corrente Já que você falou Que o termino está terminado Então Se quiser Sei lá Fazer corrente Alguma coisa De boa Tá bom Não, tia, é você Eu achei Tira Tira ainda você que está terminando E daí Então, estamos terminando Você está sem quem Então, agora é assim Você Suave Não, então Está lendo Não, chegamos Eu não vou ficar Não, derrete você Não, você que gosta de prata Não, eu tenho parceria de prata Não quero não Dá, acho que eu vou dar Uma das suas coisas Posso já? Pode Vai tomar banho Vai tomar banho? Calma aí Deixa eu falar um negócio antes É brincadeira É trollagem Não é trollagem É assim É brincadeira Fala que é brincadeira Fala que é brincadeira Fala que é brincadeira Com ela Que o papai está brincando Que o papai Não vai terminar Com ela É só brincadeirinha É só brincadeirinha É só uma brincadeirinha Que o papai fez Só falar lá Que se besta E não entrar lá mais Olha a câmera lá Escondidinha Nas gavetas Com as meias Não, papai é fenomenal Fala, fala, fala Fala que o papai é fenomenal Não, papai é fenomenal O papai é fenomenal Toma sua aliança de volta Ai, querida Chega 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 Toma sua aliança Bincadeira Não tem graça Essas coisas Eu não quero mais namorar com você Dá aqui, mano Deixa eu pôr sua aliança de novo Vem aqui Pronto Eu te amo Eu te amo É brincadeira Gente, enfim Mais uma vez Deixa essa trollada, né? Porque Tá ligado, né? Vocês me pediram tanto Pra me trollar ela Terminando Que tá aí a trollagem Se você gostou Deixa uma meta De Dez mil likes Se bater dez mil likes Eu vou trazer uma trollagem Muito pesada Pra vocês Com a Letícia, certo? Então, mano Deixa o like Até o próximo vídeo E é nóis